Amores, eu estou no Shopping Carnot e a loja Letícia Moda Infantil, que trabalha aí com os preços bem baratinhos pra vocês aí que revendem, gente, peças lindas que ele trabalha aqui a partir de R$2,50, gente, precioso, muito baratinho pra vocês aí que revendem, pra vocês lojistas e empreendedores. Então já vão deixando aí um like, se inscrevendo no canal, compartilhe esse vídeo porque vai ajudar muitas pessoas. Vocês, amores, que me seguem só no YouTube, também me sigam no Instagram. No Instagram eu estou postando muitas novidades, tudo que é lojas novas, igual a essa loja Letícia Moda Infantil. Eu já estou postando em primeira mão no Instagram. Depois vocês correm para o YouTube, assistam o conteúdo completo e deixam um like pra mim. Gente, vocês vão adorar conhecer a loja Letícia Moda Infantil, Shopping Carnot. Agora vamos conferir? Shopping Carnot, a loja Letícia Moda Infantil fica bem aqui de esquina, mas eu vou dar uma referência aqui pra vocês. Olha, eu estou na rua Alexandrino Pedroso. Essa rua aqui atravessada é a rua Carnot e aqui na rua Alexandrino Pedroso, olha só, bem, você pega a esquina do Shopping Carnot e já vem pra cá. Número 280 aqui da rua Alexandrino Pedroso. Eu vou mostrar um pouquinho a fachada da loja pra vocês verem. A loja Letícia Moda Infantil fica aqui no Shopping Carnot. Loja 110 e 111. É facinho de vocês encontrarem aqui a loja. Como eu falei pra vocês, moda infantil com os precinhos bem baratinhos pra vocês, lojistas, pra vocês, empreendedores. Aqui o cartãozinho da loja tem WhatsApp, tem Instagram, mas eu vou deixar o link do WhatsApp aí abaixo pra vocês entraram direto e já falar com a loja. Olha só, esse paredão que está show. Lindo, lindo, lindo. Olha isso aqui. Lindo. Cada peça linda demais. Pra vocês aí que trabalham com pecinhas infantis, amores, peças a partir de R$2,50 e também R$7,50. São muitas pecinhas lindas que a gente vai poder conferir. Hoje eu vou mostrar pra vocês a variedade que temos aqui de peças. Gente, olha, sapatinhos nós vamos ter aqui. Olha só os kits. Que lindos. Maravilhosos os kits. Vem com toquinha. Olha isso aqui. Vem com toquinha, com luvinha, com muitas opções. A loja é um sucesso de vendas. Aqui o cartãozinho da loja tem WhatsApp, tem Instagram, mas eu vou deixar o link do WhatsApp aí abaixo pra vocês entrarem direto e já falar com a loja. Aqui eu estou com o Anselmo. Tudo bem, Anselmo? Tudo. Obrigada. Isso. Anselmo, obrigada pelo convite. Eu adorei conhecer a loja. Então me fala uma coisa, você tem pecinhas aqui a partir de R$2,50? É, a partir de R$2,50. Gente, pra vocês aí lojistas, pra vocês empreendedores, o melhor preço do Braz está aqui na Letícia Moda Infantil. As faixinhas de cabelo. As faixinhas de cabelo. Olha isso aqui, gente. Que lindinhas. Olha isso daqui, que maravilhosa. Toda tem um detalhezinho. Várias cores. Aí pra sair nesse precinho de R$2,50, Anselmo, são quantas pecinhas? Acima de seis peças pode ser variada. Acima de seis peças variadas já leva no valor de atacado, né Anselmo? Olha, se você quiser dar um presente, você vai gastar R$10,00. Olha isso, gente. Que encanto. O vestidinho com a faixinha você vai gastar R$10,00. Preço imbatível aqui do Braz. Esse conjuntinho é R$7,50 também, Anselmo? R$7,50. Meu Deus do céu, para tudo, gente. Por isso que eu gosto de trazer pra vocês novidades. Preço bom. Loja imbatível aí, olha só. Conjuntinho lindo pra vocês aí, que revende R$7,50. Vamos ter várias opções de cores. Olha as cores lindas que ele tem aqui, gente. Olha isso aqui, que maravilhoso. Lindos, lindos, lindos. Agora me fala uma coisa, Anselmo. Até que idade essas roupinhas? Elas vestem de tamanho recém-nascido até oito meses, um aninho, nove meses, mas muito do modelo. Até um aninho? É. Olha aí, gente. Até um aninho, tá? Vou mostrar mais um pouquinho dos modelos pra vocês. Não dá pra mostrar todos, amores, um a um, porque a variedade aqui na loja é muito grande, é muito grande mesmo. Na loja, pra você comprar aqui, o atacadinho é seis peças, é correr pra cá. Agora, pra enviar, ele também faz envio, por ônibus de excursão aqui no Brás, por correio, por transportadora. Ele faz vários tipos de envio, envia pra todo o Brasil. Gente, olha só quantas opções. Por isso que eu falei pra vocês, se eu ficar aqui o dia inteiro, eu ainda não vou conseguir mostrar todos os modelos que ele tem aqui. Olha esse modelo aqui, desse macacão, que está fofo. E é franelado. Gente, olha só, franelado, tá? Olha. Coleção de inverno, que está show. Olha as opções de modelinhos, que estão lindos demais. Esse já são a R$17,00, né, Selma? R$17,00. Esse modelo aqui... Olha que lindo, gente. Esse modelo aqui, esse, esse aqui está saindo, o que mais está saindo é pedido online. Está saindo bastante online. Olha que cor bonita, vamos virar na frente. Olha isso aqui, bem delicadinho. Olha o rosa, gente. Eu amo rosa, né? Olha isso aqui, que maravilhoso. Suedinho e franelado, gente. Olha o modelinho que lindinho. Agora vamos ter muitas cores bacanas. Esse aqui, Selma, que eu estou vendo aqui, olha, ele tem a toquinha. Maravilhoso. Lindo demais. Olha isso aqui, gente, que fofo. Quantas opções de cores. Olha mais modelinhos aqui, cores bacanas pra vocês, gente. Olha esse outro modelinho aqui, que o Selma acabou de pegar. Tem capuz, olha, só pra vocês verem. O casaquinho com a calça, com capuz, que está muito legal. O valor de... R$18,00. R$18,00, gente. Vamos ter opções de cores. E tem tamanhos P, M e G. O G vai vestir até que idade, Selma? Até um ano. Olha só, gente. O G vai vestir um ano. Gente, olha esse conjuntinho aqui, que está show. Precinho de R$16,00, o conjuntinho de pijama. O Selma já pegou alguns modelinhos aqui pra mostrar pra vocês. Olha, R$16,00. Olha que lindo, gente. Agora esse aqui já vai um tamanho maior, tá, amores? Vai um, dois e três. Ele vende bastante também. E vende muito bem, sucesso de vendas. Ele tá bem barato, né? Baratinho mesmo. Temos masculino e feminino, com esse precinho maravilhoso de R$16,00. É soft, com excelente qualidade, bem grosso. Olha isso aqui, só pra vocês verem, olha. Bem fofinho por dentro, bem quentinho, com um precinho de R$7,00. R$7,50. R$7,50. As calças de soft. Olha que bacana, gente. Vamos ter cores lindinhas aí, olha, pra vocês revenderem. Lindos, lindos, lindos. Se a pessoa tiver também e quiser montar um enxoval aqui, dá pra montar um enxoval, né, Selma? Dá, dá pra montar. Olha aí, gente. A vocês aí que tá grávidos, esperando em mim, quer montar seu enxoval aqui, venha, corra pra cá, monte seu enxoval aqui. Chegando aqui, você fala do canal, pra tá me ajudando. Só pra vocês verem, olha, toalha de R$7,50. Olha isso aqui, gente. Vamos ter muitas cores lindas aqui das toalhas. A R$7,50. Olha isso. É correr pra cá. Calça de moletinho por R$8,00. Olha que lindinha, gente. Lindinha. Esse daqui vai até que idade, Selma? Ela tem tamanho PMG e eu tenho tamanho 1, 2, 3. Olha, PMG 1, 2, 3 por R$8,00. Aí vamos ter aqui essas opções aqui também. Esse aqui, quanto é, Selma? Esse é o mijão vira pé. R$7,50. Mijão vira pé R$7,50. O Anselmo tá abrindo aqui. Olha isso aqui, gente. O mijãozinho por R$7,50. Ele vira pé. Ele vira pé, olha. Dá uma viradinha aqui na barrinha. PMG. Gente, kit berço também vamos ter aqui. Esse aqui vem quantas peças desse kit? Ele vem nove peças. Nove peças, hein, amores? O kit berço, olha esse aqui, gente. Que lindo, divino. Gente, é demais, demais, demais as coisas daqui, né? Vira atrás aí pra o pessoal ver melhor. Olha isso aqui, gente. Lindo demais. Lindo. Vem com quantas peças? Nove. Nove peças. Olha aí, amores. Vem com nove peças o kit berço. Gente, é demais, demais, demais as coisas daqui, né? Letícia Moda Infantil. Olha o kit berço que está show demais. Já mostrei uns ali pra vocês. Estou mostrando mais opções de cores. Esse aqui também está lindo. Olha esse aqui. Eu amei, né? Eu amei esse aqui. Temos mais cores aqui. Está muito legal a variedade. Americano. Gente, olha. R$ 90,00, ele vem com nove peças e é padrão americano. Vocês vão fazer sucesso demais, hein? Olha esse aqui, gente. Que maravilhoso também. Esse aqui é quantas peças, Selmo? Ele tem quatro peças. Olha aí, amores. Quatro peças. Olha o rosa aqui. Quanto Selmo já pegou pra gente ver. Lindo demais. Todo mundo adora rosa, né? É. Aí esse é quanto, Selmo? Ele é R$ 75,00. R$ 75,00. Qualquer um desses. Gente, quando eu falo pra vocês que dá pra ficar encantado demais aqui. Olha só. Naninha, né, Selmo? É. Esse aqui é muito fofo, gente. Muito fofo mesmo. Todo mimo, toda a delicadeza das peças dele aqui. Olha isso aqui. Temos cores lindas, rosinha. Olha isso aqui. Só pra você chegar e ficar à vontade pra escolher, hein, gente? Eu tenho certeza que vocês vão fazer sucesso aí nas vendas. Esse aqui é quanto, Selmo? Ela está R$ 12,00, essa naninha. Olha aí, gente. R$ 12,00. Olha esse modelinho aqui, olha. E você levando acima de 10 peças, ele faz R$ 11,00. Olha aí, amor. E se levar acima de 10 peças, ele faz a R$ 11,00. Gente, sapatinhos. O Selmo já pegou aqui pra gente ver. Olha isso, gente. Que fofura. Gente, eu amei demais. Olha que lindos. Cada um mais lindinho do que o outro. Só pra vocês verem aqui os modelinhos lindos. Olha esse rosinha. As opções de cores branquinho. Maravilhoso. Olha só esse daqui, gente. Esse aqui já é um outro modelinho abertinho. Com fivela. Aí é R$ 10,00 esse sapatinho? R$ 10,00. Gente, do céu. Maravilhoso. Ela trabalha dessa forma que a gente explicou pra vocês. Pra você comprar aqui a partir de seis pecinhas, você já leva no valor de atacado, que é muito legal. É o diferenciado. Gente, pra comprar seis pecinhas aqui é muito facinho. Porque são coisas lindas demais. O melhor fornecedor aqui do Brás em termos de qualidade e preços. E coisas diferenciadas que eu tô mostrando pra vocês. Amores, é a loja Letícia Moda Infantil. Agora, pra você comprar aqui, como eu falei, é facinho, a partir de seis peças. E pra enviar por correio e ônibus de excursão, ele também faz envio pra todo o Brasil acima de 15 peças. Faz envio por ônibus de excursão, correio. Transportadora também faz. Ansel. Olha aí, gente. Envia pra todo o Brasil, que é legal demais. Ansel, muito obrigada. Eu adorei conhecer a sua loja. Obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que meus seguidores vão adorar conhecer a sua loja. Vamos correr pra cá, tem muita novidade. Corre pra cá. E vai me chegando, a loja trabalha fechada. E a loja tá bombando aqui nas novidades, hein, gente. Com coleção já de inverno. É correr pra cá. Amores, eu vou deixar o link do WhatsApp aí. Pra vocês entrarem direto e já fazerem seus pedidos, ok? Deixa andando aí a curtida e se inscrevendo no canal. Beijo, beijo.